Na minha rua E só pararam porque a polícia chegou E levou os dois pra delegacia E um gaguinho que assistiu o estrago Mandaram chamar o gago que conhece ele e ela E o delegado foi logo dizendo assim Diga aí pra mim como foi essa novela Disse o gaguinho, seu dedé, delegado Tava embriagado, mas a culpa foi dela Foi dona dela com ciúme, com ludu Dedeu e mano é ful, mano é ful, ful, deu nela Ela bebeu e mano é ful, mano é ful, 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 deu nela Foi confusão danada, mano é ful, com dona Bela E um gaguinho que assistiu o estrago Mandaram chamar o gago que conhece ele e ela E o delegado foi logo dizendo assim Diga aí pra mim como foi essa novela Disse o gaguinho, seu dedé, delegado Tava embriagado, mas a culpa foi dela Foi dona Bela com ciúme, com ludu Dedeu e mano é ful, mano é ful, 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 deu nela Ela bebeu e mano é ful, mano é ful, ful, deu nela Foi confusão danada, mano é ful, com dona Bela Ela bebeu e mano é ful, mano é ful, ful, deu nela Foi confusão danada, mano é ful, com dona Bela Foi confusão danada, mano é ful, mano é ful, ful, deu nela Foi confusão danada, mano é ful, mano é ful, ful, deu nela Foi confusão danada, mano é ful, com dona Bela Música